Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Para o vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar sobre Machado de Assis. Eu selecionei um conto do Machado de Assis, um conto chamado Pai contra Mãe, para conversar nesse vídeo, para explicar sobre esse conto, para falar um pouco sobre esse conto, para vocês conhecerem esse texto. Bom, só para situar vocês, esse conto saiu dentro do livro Relíquias da Casa Velha, um livro de 1906. E quem vai nos contar essa história é um narrador em terceira pessoa que está nos contando essa história do conto Pai contra Mãe do Machado de Assis. O Machado de Assis, eu acredito que dispensa comentários, dispensa apresentações. Ele é um dos maiores escritores da literatura brasileira e, com certeza, ele deve ser um dos mais conhecidos. Então, gente, para a gente começar a falar sobre esse conto, eu separei aqui alguns temas principais que aparecem ali no conto. Os temas principais que o Machado de Assis vai trabalhar nesse conto é a escravidão, a pobreza e a luta pela sobrevivência. Agora, quando eu contar mais ou menos aqui a história dos personagens, vocês já vão entender como que esses temas aparecem dentro do conto. Só um detalhe, vocês viram que eu coloquei uma obra do Jean-Baptiste Debré aqui ao lado para vocês conhecerem. O Jean-Baptiste Debré, gente, é um pintor que passou pelo Brasil no início do século XIX e retratou muito bem o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro que ele via. Então, ele via, vivia e retratou nas suas obras. Isso foi muito importante porque a gente consegue conhecer, a partir das obras do Debré, muito sobre muitos assuntos. e um deles é a escravidão. Bom, eu quero falar sobre os personagens para entrar nesses temas para vocês entenderem como é que aparecem esses temas a partir dos personagens. Bem, a gente tem dois personagens principais. O Cândido Neves, que representa o pai do título do conto Pai contra a Mãe do Machado de Assis. E a gente tem a Arminda, que é uma escrava, que representa a mãe do título do conto Pai contra a Mãe do Machado de Assis. Tudo bem? Bom, como é que aparece a escravidão nesse conto? Como é que aparece a pobreza? Como é que aparece a luta pela sobrevivência? Da seguinte forma. No início do conto, o Machado de Assis já começa nos apresentando, nos descrevendo formas de castigo que eram impostas às pessoas escravizadas do Brasil no período em que ele retrata esse conto. Então, ele está falando do quê? De um Rio de Janeiro, né? É um conto urbano, ele está falando da cidade. E de todas as relações sociais que acontecem nesse território, nessa cidade, que é o Rio de Janeiro. No início do conto, ele começa nos contando que durante a escravidão existiam alguns tipos de castigo que eram para regrar os escravos. Então, fazer os escravos aprenderem algo para punir os escravos também, né? Então, ele fala que tinham as argolas as argolas que se colocavam no pescoço que se colocavam nos pés das pessoas que eram escravizadas que existia a máscara de Flandres que era uma máscara que se colocava no rosto do escravizado assim, que tinha só dois buracos para os olhos e um para o nariz, não tinha na boca para impedir que ele bebesse. Então, ele vai nos descrever um pouco sobre essa situação que uma pessoa que era escravizada naquele período vivia. Bom, em seguida, ele vai nos apresentar o Cândido Neves, o Candinho, um dos personagens principais. O Cândido Neves é muito pobre, assim como Arminda, que é uma escrava fugida, o que é pior? Porque a punição por uma escrava fugida ou o escravo fugido era terrível. Bem, então, o Candinho e a Arminda representam também essa questão da pobreza. O Candinho é muito pobre, é casado com a Clara, ele mora com a tia da Clara, a tia Mônica, né? Então, moram o casal, mas essa tia Mônica nunca zebre. O dinheiro dele é muito curto, ele não consegue parar emprego nenhum, ele não para emprego nenhum e a Clara está grávida. Está prestes a parir o filho. A pobreza aumenta na mesma proporção que a barriga da Clara cresce. E a tia Mônica, apavorada, vai sugerir ao casal e eles abandonem o filho na chamada roda dos enjeitados, que era um lugar em que as pessoas depositavam as crianças, abandonavam as crianças e essas crianças eram acolhidas geralmente por freiras que criavam essas crianças. Então, as crianças ficavam lá, todos os órfãos juntos, né? Até serem adotados ou não, ou eram criados ali mesmo. Bom, quando a Clara pare o filho, é chegada a hora do Candinho decidir abandonar esse filho. E ele é um menino ainda para piorar a situação. Um menino que eles queriam muito ter um menino. Então, fica pior ainda a situação do Candinho. Ele vai ter que abandonar o filho e ainda que era o filho que ele estava desejando tanto. Bom, ele vai se apavorar cada vez mais e vai pesquisar nos jornais se existe algum escravo fugido que ele possa caçar e devolver para o dono e receber a gratificação. Por que ele faz isso? Porque ele é um caçador de escravos fugidos. Ele faz esse trabalho, é esse o trabalho que ele faz. Trabalha com isso, caçando escravos que fugiram das fazendas ou do domínio dos seus donos ali na área urbana. Ele vai rever alguns anúncios e vai perceber que uma escrava chamada Arminda tem as características dela, tudo no classificados. E sim, gente, só fazendo uma aspas aqui. Nesse período da escravidão no Brasil era muito comum se colocar anúncios nos jornais. Anúncios nos jornais vendendo pessoas escravizadas comprando pessoas escravizadas e até mesmo anúncios de procura-se pessoas escravizadas que teriam fugido e para tanto seriam pagas as pessoas receberiam uma gratificação se caçassem essa pessoa fugida e devolvesse ao seu devido dono. Ele vai perceber que essa escrava Arminda está sendo procurada e que a recompensa é muito boa. E ele então dá uma volta pelo Rio de Janeiro tira algumas dúvidas, né? Bisbilhota por ali e chega numa farmácia e pergunta para o farmacêutico se passando pelo dono da escrava se ele tinha visto uma escrava assim e assim e tal e esse farmacêutico vai dizer olha, eu vi, faz uns dois, três dias que eu vi mais ou menos uma pessoa parecida com essa que você está descrevendo passou por aqui. Ele já tem uma pista bem segura para caçar essa escrava. Bom, só que ele volta para casa e é chegada a hora de levar o filho dele lá para a roda dos enjeitados. Ele abraça o menino, sai e vai em direção do lugar lá para largar a criança. Só que ele começa a cortar caminho porque ele não quer entregar o filho ele quer que o caminho fique maior, né? Para ele ficar mais tempo com esse filho e ele acaba encontrando a Arminda num beco de uma rua ele reconhece a Arminda o que ele faz? Ele volta lá no farmacêutico que ele tinha conversado anteriormente e pede para ele ficar cuidando do filho dele um instantinho que ele vai resolver um assunto e qual era o assunto que ele foi resolver? Caçar a Arminda a escrava fugida. Bom, ele caça a Arminda o Machado de Assis nos descreve esse momento é horrível ele agarra ela a força ele trama as mãos dela numa corda ele prende as mãos dela numa corda ela pede pelo amor de Deus e aí a partir de então é uma sucessão de frases duras horríveis de se ouvir nesse diálogo que se trava entre a Arminda e o Candinho no momento ela diz para ele moço, pelo amor de Deus, eu estou grávida se eu voltar para a casa do meu dono ele vai me bater e vai doer ainda mais porque eu estou grávida não me devolve para o meu dono eu posso ficar sendo a tua escrava para o resto da vida e o Candinho diz o azar é teu tu devia ter pensado nisso antes não mandei fazer filho e fugir e agarra ela, amarra ela e leva ela arrastada para o dono dela ela resiste mas acaba que não tem como ir contra a força dele é maior e ele entrega ela para o dono o dono paga a recompensa a gorda recompensa enquanto a escrava Arminda está jogada no chão chorando de dor gritando de susto de angústia de tristeza o dono paga essa recompensa ali para o Candinho que é uma recompensa muito boa e nesse momento a Arminda aborta o filho de tanta tristeza de tanta angústia de tanta apreensão então ela morre é uma cena horrível que o Machado de Assis nos escreve a Arminda morre desculpa Arminda não a Arminda aborta o filho na frente do Candinho e do dono dela que acabou de receber ela de volta ali na casa bom o Candinho vai embora chega em casa passa no farmacêutico pega a criança com o farmacêutico e leva para casa a criança e a recompensa chega em casa nossa a tia Mônica e a Clara ficam super felizes ainda mais que ele trouxe dinheiro então por enquanto a situação dele está resolvida ele vai ficar com o filho porque foi uma gorda gratificação que ele recebeu e o final do conto gente é muito triste ele olha para aquele filho e talvez lembrando que a escrava abortou o filho dela ele olha para aquele filho e diz o seguinte infelizmente alguns vingam e outros não vingam nessa vida então gente esse conto resume toda essa situação de pobreza que as pessoas viviam de luta pela sobrevivência a escrava estava lutando pela sobrevivência do filho dela o Candinho também então por isso que o nome do conto é pai contra mãe porque é o pai o Candinho lutando pela vida do filho dele pela família dele e a Arminda lutando pelo filho dela e pela família dela bom acho que é isso né gente eu acho que eu consegui passar a ideia do conto depois vocês leiam esse conto é muito famoso espero que vocês tenham gostado e eu vou parando por aqui quem puder apoiar o canal se inscreva aqui no canal e também torne-se membro aqui do canal contribuam aqui para ajudar a manter esse trabalho vou parando tchau tchau e até a próxima tchau 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 tchau